Música Meu nome é Paulo, vim da cidade de Anos do Teatro, moro em Porto Alegre E eu acho que o mandato da nossa deputada Ziano Bayer está maravilhoso E a palestra, a palestra assim é excelente, cada vez que a gente vem nessas palestras do pastor A gente só tem a aprender, hoje eu estou saindo daqui com a certeza que aprendi mais Mais uma vez essa palestra, só para enriquecer, isso aí eu tenho que dizer Música